Caraca, olha isso! Nesse vídeo parece que o Homem-Aranha vai trollar a sua filha por 24 horas e ela vai acabar caindo do prédio! Filha, eu falei que não é pra trazer jato pro prédio! Filha, não! Não! Olha quem que tá de moto comigo! Nojento! Luan de verde, volta aqui agora, vagabundo! Devolve a minha filha! Devolve a minha filha agora, filha! Vai ficar tudo bem, papai vai te salvar! Se você abaste ela, você não seria com a casa do prédio! Volta aqui, vagabundo! Vem, acelera, Jesus! Não! Não é possível! Galera, será que o Homem-Aranha vai conseguir salvar a sua própria filha do duende verde? Uou, filha, volta aqui! Toma, duende! Toma, duende! Toma essa! Calma aí, duende verde! Calma aí, duende verde! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Ih, rapaz, tá vendo... Perdeu! Não, não, não! Sai daí! Sai daí agora! Desce, 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 desce! Não vou sair, não vou sair! Toma! Não, 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 merenda! Ai, eu machuquei meu dedinho! Yes! Agora você perdeu a minha filha, otário! Uhul! Yes! O Homem-Aranha sempre consegue salvar a sua filha e a sua família! Ai, filha, papai te salvou! Eu estava com medo e no frio! O senhor me salvou, você é demais! Desculpa por ter te jogado do prédio, filha! Mas hoje, essa vai ser a missão do Aranha! Vou te jogar do... Ah! 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 Socorro, socorro, socorro! Volta aqui agora! Não, não, não! Entra no avião, entra no avião, não! Entra no avião, entra no avião que eu tenho que te levar para um lugar incrível agora, filha! Não, papai! Eu adoro voar! Sério? Uhul! Você vai voar! Uou! Uhul! Papai, você vai voar um rasante na praia e cuspindo as pessoas? Não, filha! Isso é coisa de gente sem educação, ok? Uhul! Papai, eu adoro voar o que você faz! Sério, filha? Só que toma cuidado para a gente não bater, tá? Tá bom, aqui! Uou! Uou! Eu tô ficando tonta, vou vomitar! Fica tonta não, porque eu vou passar por baixo da ponte, de cabeça para baixo, aqui, e dar um looping! Uou! Papai! Agora, olha só, filha! Papai, eu vou te levar para outro prédio para a gente poder pular lá de cima! Mas você me fez passar um pouco de mal, papai! Não, não fica passando mal, não, filha! Fica passando mal, só se você não pular, porque eu pulei! Tchau! Meu paraquedas! Eu tô sem paraquedas! Eu tô sem paraquedas! Marcelo Freixo! Marcelo Freixo! O que você tá me batendo? Caramba! Marcelo Freixo! Você é um péssimo pai! E a sua filha caiu no prédio! Agora eu vou salvar ela! Toma! Toma! Você não dá pra nem cuidar de uma garota! Você tá me batendo! Lei Mário da Penha! Pelo amor de Deus! Aqui me ajuda! A minha mulher ficou maluca! Toma! Não! 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 Volta aqui! Volta aqui, mulher aranha! Eu vou te pegar! Você vai me pegar? Aqui, eu duvido você me pegar agora! Duvida? Toma! Esse atropelamento foi super satisfatório! Deixa eu sair daqui! Vambora! Eu perdi! Você não vai roubar a minha filha! Não! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Não vai embora! Não vai embora! Não vai embora! Não! Ela demora pra entender! Quando vai, Jala Presa! Mamãe me prendeu! Mamãe me prendeu! Mamãe me prendeu! Ai! Eu só morrei! Ai! Ai! Caraca! Eu vou ter que liberar a minha filha! Papai, me ajuda! Mamãe me prendeu! Tem um buraco aqui! Só que eu não consigo sair! Filha! Olha só! Eu vou pegar um carro e eu vou te tirar dessa jaula! Ok? Não! Não me acerta, papai! Não me acerta! Porque se me acertar, eu vou morrer! Não! Eu vou parar esse carro aqui! Eu vou bater na sua jaula pra você ser livre! Filha! É agora! Uou! Papai, você é um herói! Você é meu herói! Meu herói! A figura masculina na minha vida sendo muito boa! Yes! Você vai ser contra a nova geração, filha! Agora entra no carro do papai! Papai, a gente vai pra onde? Papai, a gente pode comer um sorvete! Ah, uma boa ideia! Vamos comer um sorvete de granada! Quer dizer, um sorvete! Granola! Adoro! Sim! Sim! Hum, granola! Estamos chegando, filha! Estamos chegando! Quer que o papai corte a caminho? Ai, papai, não! Ai, papai, eu só mandou um dela! Cuidado! Ai, gente, eu quero que eu te vá fazendo! Papai, 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 coraçãozinho! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Não! Yeah! Chegamos, filha! É aqui, ó! O Burger Shot! Tem que deixar lá com a trás! Como que chegamos? Uau! Papai, eu fiquei sozinha! Filha da mãe! Meu bom cavaleiro! Cheguei, papai! Ah! Yes! Filha, bem-vindo ao Burger Shot! O papai comprou esse carro tunado e deixou aqui pra gente se divertir depois de comer o nosso sanduba! E agora eu vou preparar o ambiente pra trolar essa pirralha aqui, aqui... Papai, por que você tá jogando o S10 no chão? Hã? Por que você tá jogando o S10 no chão? Por que esse celular é uma porcaria e explode! Ai, papai, eu quero hambúrguer! Trouxa! Não, papai, mais uma coisa, mais uma coisa! Eu vou entrar no... Ai, papai, não! Eu quero hambúrguer! Tinha que eu te pegue! Eu ia comigo! Isso tudo, filha! É por vingança por você ter levado o jato até o topo daquele lugar ridículo! Papai, mas eu tava só pilotando! O problema não é meu, filha! Agora, olha só! Você tem que respeitar o seu pai, ok? Tá bom, papai! Tá bom! Vai ficar tudo certo, filha? Tamo no kit, então? Tamo no kit! E eu não vou de jeito nenhum de desobedecer! Não, né, filha? Então, olha só! E gosta desse carro? Não, esse carro não! Não? Eu também odeio ele! Nossa Senhora! Pronto! Esse aqui eu gosto, filha! Esse aqui é meu, ó! Miguel? Vai lá pegar esse carro! Esse camaro! Ai, ai! Filha maior! Eu também sou trolladora, papai! Eu sou filha de você! Eu sou sangue do mesmo sangue! Então eu odeio ficar sendo trollada! Galera, olha só! O que eu tô vendo aqui é uma tristeza! É uma família completamente em crise! Brigando e discutindo! Não seja assim! Tá bom? Em pleno 2022! Ano de eleição! Você já tirou seu título de eleitor? Tamo junto, hein! Valeu! Até o próximo!